O jogo do tigre é um jogo de azar que tem se popularizado nas redes sociais. No entanto, esse jogo, essa modalidade de jogo, ela é ilegal aqui no Brasil e pode causar muitos danos financeiros e também psicológicos. Como que as pessoas estão caindo nesse golpe? No vídeo de hoje, eu vou revelar todo o esquema por trás, que inclui até influenciadores digitais. Assista esse vídeo até o final e aprenda como se proteger dos golpes. Eu sou o Débice Barbosa, sou educador financeiro, criador do canal do Pré-Rico, que deixa você muito longe de golpes e de fraudes financeiros. O jogo do tigre é simplesmente um cassino online. E essa modalidade de jogo, de cassino, ela é proibida, essa prática, ela é proibida aqui no Brasil. Então, já fica aí o aprendizado. Jamais coloque o seu dinheiro em algo que não é regulamentado. Não sendo regulamentado, não tendo regras, então uma pessoa ganha, outra ganha e o resto todo perde dinheiro. Depois que o Fantástico, no último domingo, fez uma reportagem, a polícia entrou de vez no caso. Dá uma olhada aqui nessas reportagens que eu separei para você. Perdi meu salário todo em 15 minutos, revela a vítima do jogo do tigre. Polícia investiga influencers envolvidos com jogo no Paraná e no Maranhão. Então, está aqui a reportagem, que foi ao ar, na Globo, no último Fantástico. Essa aqui é da Infomoney. É o site onde, normalmente, eu acompanho algumas notícias de investimentos. E aqui revela o seguinte, simulação de caça a níquel, ou seja, um jogo de azar, ou seja, um cassino virtual. Jogo do tigre, prisões, vício e perdas milionárias. Quais são os riscos desse tipo de aposta? Modalidade, no momento, é classificada como contravenção penal no Brasil. Esse aqui é uma reportagem do Jornal da Paraíba e fala o seguinte, jogo do tigre vira alvo de investigação e influenciadores digitais estão na mira da polícia. Está aqui uma reportagem falando sobre o tal jogo do tigre, também conhecido como Fortuny Tiger. Para fechar, nos notícias, eu trouxe essa daqui. Jogo do tigre, influenciadores presos ganhavam até 15 mil para atrair vítimas à plataforma. Essa é uma notícia quentíssima do dia 5 de dezembro de 2023. Fortuny Tiger. Para começar no jogo, é muito simples. Você baixa o aplicativo, coloca alguns dados seus e já está apto para jogar. E é aí que corre o perigo. Uma promessa de dinheiro fácil, em outros países onde essa modalidade de jogo é regulamentada ou autorizada, ela serve como uma diversão. Aqui está sendo encarado como uma forma de investimento, de você ganhar dinheiro, de você crescer o seu patrimônio. Isso aí está tudo errado. Pessoas com muita audiência estão sendo remuneradas, estão sendo pagas para falar bem do jogo. Estão sendo pagas para dizer que existe uma hora certa para jogar. Estão sendo pagas para dizer que existe um robô que está conseguindo identificar o algoritmo e a sequência correta vai te dar ali o prêmio máximo ou vai fazer você ganhar dinheiro. E essa é a pior das hipóteses que você pode acreditar. Alguns outros divulgam até que existe um bug no jogo. Se você entrar naquela determinada hora, naquela determinada sequência, escolher o movimento mental, você vai ser premiado. Dopamina e serotonina são liberadas no nosso corpo porque o cérebro entende aquele jogo de luzes vibrantes, aquela música empolgante. A forma simples só tem um único botão. Então, desde criança, a idoso consegue jogar aquilo ali. Só aperta um botão e aquela música envolvente, aquelas coisas brilhando, a sequência inicial que, às vezes, vai fazer você ganhar um pouco e depois você vai perder tudo. Tudo isso é estudado e é bem trabalhado para que nós, para que todo mundo, acabe caindo porque isso são falhas no nosso cérebro, no nosso comportamento. Eu, por exemplo, fiquei sabendo e nem baixei o jogo para não cair em armadilhas e muito menos ter os meus dados aí. compartilhados também. E como funciona o esquema? Existem, basicamente, três pilares. O dono do jogo, o influencer e o jogador, ou também conhecido como perdedor. O dono do jogo, ele estudou toda essa ciência que existe por trás, que faz o nosso cérebro ter vontade de jogar mais, de não desistir ou de acreditar que vai ganhar da próxima vez ou ficar trazendo problemas viciantes, trazendo sensações viciantes que vai fazer você querer jogar mais e mais e mais. O influenciador, ele está sendo pago, muitas vezes, com contas falsas, com dinheiro falso, fazendo jogadas ali espetaculares para que você possa acreditar que aquele movimento que ele está fazendo é um movimento verdadeiro e que, se você replicar aquilo ali, você vai também ganhar dinheiro. E é por isso que tem, muitas vezes, um link de indicação. Para cada pessoa que baixar o jogo com aquele link daquele influenciador vai ganhar uma comissão. E se tantas pessoas jogarem e tal, baixarem o aplicativo com cadastro, vão acabar também aumentando a comissão daquele influencer. E, por fim, o perdedor, ou melhor, o jogador, que acredita que vai vencer o algoritmo do dono do jogo. Aquele que pode mudar a programação a qualquer momento, pode tirar o jogo do ar e o seu dinheiro ficar lá, preso ao relento, onde você vai nem saber o que aconteceu. E, pior, o jogo do tigre pode causar problemas psicológicos, pode causar depressão e pode causar também vício. Sem falar no risco da falência. Existe casos de pessoas que chegaram a tirar a própria vida. Existe um caso também de um adolescente que pegou toda a fortuna da família, que tinha deixado como herança para ele, e apostou e perdeu tudo. Essa obsessão de impulsos que faz você jogar cada vez mais, isso vai causar, inclusive, problemas psicológicos. As pessoas que estão envolvidas por trás do esquema podem ser acusadas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, loteria não autorizada. E quem está divulgando, está vendendo ali a sua alma, está sendo movido pela ganância de querer ganhar mais, mesmo que outras pessoas percam. Também vão ser punidos. E é por isso que aqui no meu canal, quando você olha, tem investimentos do PagBank, tem investimentos do Sofisa, tem falando do Banco Itaú, tem falando de um monte de coisa diferente, corretora A, B ou C, investimento A, B ou C. Por quê? Porque eu sou um educador financeiro independente. Nós vamos estar falando aqui dos prós e os contras, dos melhores, segundo a minha classificação, segundo o meu ponto de vista, e dos piores também, onde você pode evitar. E aí você vai tomar a sua decisão baseada em informações, depois de conhecer os motivos bons e os motivos ruins que podem levar você a escolher um determinado produto de investimento ou até mesmo uma corretora diferente, um banco diferente, onde você pode atuar, investir de verdade o seu patrimônio, por exemplo, através de títulos públicos, que são os investimentos mais seguros que nós temos no nosso país. Obviamente, aqui no meu canal, aqui no meu canal, aqui no meu canal, teremos vários vídeos falando sobre produtos de investimentos de verdade, tá? Produtos onde são regulamentados, onde existe um mercado financeiro com instituições sérias e regulamentadas e vão estar oferecendo produtos de investimentos bancários, produtos de investimentos públicos, como você pode estar ali, fazendo investimentos de verdade. Não é uma promessa de dinheiro fácil, é óbvio, também não é uma promessa de enriquecer rápido, também não é essa a proposta aqui do nosso canal. Você vai aprender a investir com segurança, diversificação, e vai ver o seu dinheiro trabalhar todo dia incansavelmente. E é por isso que se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita, já se inscreve no nosso canal. E se você já está gostando do vídeo até aqui, se já fez algum sentido para você, não se esquece de dar o legal para que mais pessoas não caiam nesse golpe. Porque o gatilho mais usado nesse esquema todo, essa condição de usar uma pessoa que tem muita audiência é justamente causar aquela sensação de que está todo mundo ganhando e você não está fazendo parte desse movimento. Que você não está conseguindo ali, viu que está todo mundo ganhando, que existe uma maneira fácil, e aí você se sente na necessidade de fazer aquilo também, de replicar aquilo o quanto antes, para também se beneficiar disso. Esse gatilho que é utilizado, ele é muito poderoso e acaba fazendo com que as pessoas tomem, entrem nessa decisão de maneira errada. Não é esse motivo que você deve entrar para fazer um investimento. E não é esse motivo que você deve entrar para brincar no jogo. Do ponto de vista de diversão, sei lá, ainda vá lá que seja, mas não com dinheiro, apostando um dinheiro, principalmente o dinheiro que você poderia estar investindo para a sua aposentadoria, para fazer uma viagem com a sua família. Se você já está dentro de um esquema desse, se você já está jogando e não consegue mais sair ou desse ou de outro jogo que está fazendo você perder tempo, perder dinheiro, porque você está armadilhado. Esses movimentos, essas cores, esses sons, essa forma de jogar, faz isso com você mesmo. Procure ajuda de um profissional. Nesse caso, um profissional que vai cuidar da sua psique e fique bem longe, todo mundo aqui que passou por esse vídeo, fique bem longe desse joguinho, desse jogo do tigre. Proteja o seu dinheiro a qualquer custo. Entenda bem o que está sendo feito em um mercado regulado, em produtos seguros e até mesmo com produtos de investimentos com garantia. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo e eu te vejo